Jamais, jamais, permita que o coração de vocês se exaspere de tal modo a ponto de vocês se orgulharem e se inflamarem em si mesmos e se esquecerem de Deus e que vocês necessitam dele. Música Música A grande necessidade de um casal é da presença do Senhor na vida deles. Vocês necessitam do Senhor. Vocês necessitam das bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. Música 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 Música